No início de dezembro, 27 famílias invadiram essa área ao lado do terreno já ocupado, chamado de Terra Nossa, no bairro Padre Urico. Só que aqui é uma área de preservação e não pode receber moradias. Essa área aqui é uma área de quase 20 hectares, que é uma reserva legal averbada na matrícula do imóvel. Esse imóvel é da prefeitura. Uma ação de reintegração de posse já foi realizada no último dia 21, mas as famílias retornaram ao local. Na sexta-feira, servidores do meio ambiente e polícia militar estiveram novamente com as famílias e entregaram notificações para que elas deixem o lugar. Porém, elas alegam que não tem para onde ir. Não temos para onde ir se estamos aqui. A gente pode até entender que seja, que temos que sair. Mas queremos um local onde nós possamos estar construindo nossas casas, nossos barracos, para a gente poder morar. A assistência social de Francisco Beltrão está acompanhando o caso. Foi colocado à disposição a questão de transporte, para a desocupação do local. Foi colocado à disposição algum local, caso eles precisassem deixar os pertences para alguns dias. Enfim, tudo aquilo que a gente pudesse assessorar as famílias, uma vez que aquele local não seria indicado para a permanência delas. E, inicialmente, a maioria concordou com isso, entendeu também. No entanto, no dia seguinte, eles definiram por permanecer no local. De acordo com a coordenadora da secretaria, algumas famílias não possuem cadastro para se enquadrar em programas habitacionais. No levantamento, foi verificado que algumas famílias não possuem o cadastro único, que hoje é um parâmetro principal para a concessão de benefícios sócio-assistenciais. Algumas delas também não são aqui de Francisco Beltrão, são de municípios vizinhos. Então, foram feitas todas as orientações e colocado a estrutura da assistência social naquilo que é possível atender as famílias neste momento. Na manhã desta segunda-feira, as famílias ainda continuavam ocupando a área.